Tô cansado desse papo que homem não presta Não importa o que eu falo, sempre me contesta Tô cansado de andar na linha De chegar na linha onde não tem granja Fui prisioneiro, tava correntado Tô tentando olhar pro lado e motivo pra mais uma briga O engraçado é que a sua amiga Depois da bebida vinha toda se querendo pra mim Não vou bater mais toma pra quem tá maluca Infelizmente você não me escuta O tempo tá passando e a gente sempre nessa discussão Eu vou chutar o pau de volta pra pista E ativar aquela velha lista Geral, tô mudando meu estádio pra solteiro Eu tô de volta E agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta E agora sim eu vou aproveitar Tô cansado desse papo que homem não presta Não importa o que eu falo, sempre me contesta Tô cansado de andar na linha De chegar na linha onde não tem granja Fui prisioneiro, tava correntado Era olhar pro lado e um motivo pra mais uma briga O engraçado é que a sua amiga Depois da bebida vinha toda se querendo pra mim Não vou bater mais toma pra quem tá maluca Infelizmente você não me escuta O tempo tá passando e a gente sempre nessa discussão Eu vou chutar o pau de volta pra pista Reetivar aquela velha lista Tô mudando meu estádio pra solteiro Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem do salseiro E agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem do salseiro E agora sim eu vou aproveitar Cola comigo Eu tô de volta Eu sou o salseiro do Bozoar E agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Eu sou o salseiro E agora sim eu vou aproveitar Cola comigo Vem, vem, vem Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem do salseiro E agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem do salseiro E agora sim eu vou aproveitar Vou suar, vou suar Esse é o nosso salseiro Vamos embora no clima, gente! Vamos cantar! Quantas amizades Quero ser de lado Agora ficar com você Não valeu de nada Abre mão de tudo Se valeu Se valeu Agora vem Canta aí Nada de uma cadeira Pra esquecer Nenhuma noite Nenhuma noite inteira Pra vender E pra vida de solteiro Eu voltei Pode partir Pode partir Olha pra trás Mas a raiva é forte Eu bem chora Sei que essa onda Segura a água Aprendi a lição do amor E agora até sei ensinar Você só aprendeu Da valor Quando eu aprendi A ficar Sem você Sem você Pode até demorar Mas eu vou Esquecer o que ficou Pra trás Eu posso até entregar Mas não vou Esquecer de viver Nunca mais Nunca mais Vamos Quanto a sua mensagem Que eu deixei de mar Só pra ficar com você Não valeu de nada Abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu Se valeu Agora vem Dá mais uma saideira Pra esquecer Eu tenho a noite inteira Pra beber E pra vida De solteiro Eu odeio Pode partir Que eu esqueço Quem te amei Olho pra trás Faz de ponte Eu nem chorei Sei que essa onda Segura a água Segura Vamos cantar Vamos cantar Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Quem fez só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca Se toca E nota que eu quero Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Quem fez só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca E nota que eu quero Você Pra ter felicidade Preciso de você Ao lado meu Esquece essa amizade O amor que eu sinto É mais forte que eu Já não consigo lembrar Complete no meu olhar O amor verdadeiro Que eu tenho Pra te dar Confesso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino Que Deus perdeu Está traçado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo Te esquecer Vamos cantar Então por que não parar Com esse jogo Se estamos separados Um do outro É tão ruim Tanto pra você Tanto pra mim Para de pirraça Vem ficar comido Eu não vejo graça Nem se sou seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca Se toca e nota Que eu quero você Tá na hora de crescer Vem ficar comido Eu não vejo graça Nem se sou seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Muito boa noite, gente Roda de samba do grupo Vou zoar Tá começando Simbora Clima, vamos lá Que tal Abrir a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Legal Ficar sorrindo A toa Sorrir pra qualquer pessoa E andar sem rumo Na rua Pra viver e pra ver Pra viver e pra ver Pra viver e pra ver Não é preciso muito, não Atenção Atenção A lição Está em cada gesto Tá no mar Tá no ar No brilho Dos seus olhos Eu não quero tudo De uma vez, não Eu só tenho Vamos cantar Hoje eu só quero Que o dia termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine O bem Hoje eu só quero Que o dia termine bem Hoje eu só quero Que o dia Que tal Abrir a porta do dia Tentar Tentar Sem pedir licença Sem parar Pra pensar Pensar em nada 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 Legal Ficar sorrindo A toa Sorrir pra qualquer pessoa Tentar E andar sem rumo Na rua Bora! 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 Pra viver e pra ver Não é preciso muito, não Atenção 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 Está em cada gesto Tá no mar Tá no ar No brilho Dos seus olhos Eu não quero tudo De uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero E amanhã também Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia Não sei porquê, quis se esconder E agora quer voltar pra mim Tudo fiz pra te entender Mas foi um vão, chegou o fim Vou procurar em um lugar Alguém que saiba me amar Se brincou, se esnobou Alguém que só mentir de novo Você sabe o que fazer, melhor que esquecer Não vou mais te procurar Você pode implorar, tentar é até chorar Não vou mais acreditar Eu falei pra perceber que com você não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver E agora você foi embora, eu não vou mais me esconder Sei que vou vencer, sei que vou vencer Necessito gentilmente encontrar um novo amor Então por favor, quem sabe solta a voz bem Diz em cana, faz-se linda Deixa eu viver em paz Deixe ver na minha vida Que você ficou pra trás Diz em cana, faz-se linda Eu vou viver, eu vou viver em paz Deixe ver na minha vida Que você ficou pra trás Vamos cantar Não sei porquê, eu vou me esconder E agora quer voltar pra mim Não sei porquê, eu vou viver em paz Mas foi em você, eu vou viver em paz Vou me procurar, vou me procurar Alguém que sai da minha manhã Se te encomo, fiz no amor Alguém que sabe que te amou Sabe o que fazer, melhor que esquecer Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Você pode implorar, tentar é até chorar Que eu não vou mais acreditar Deixe ver na minha vida Que é você, não tem nada a ver 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 Agora se for embora Eu não vou mais me esconder Sei que vou vencer Sei que vou vencer Preciso gentilmente Encontrar um novo amor Joga a mão pra cima Vem fazendo tema, baby Diz em cana, faz-se linda Gabriel Ferrari Mete o pé da minha vida Que você ficou pra trás Diz em cana, faz-se linda Deixa eu me lembrar Deixe o pé da minha vida Que você ficou pra trás Que você ficou pra trás Olha a minha vida Deixe o pé da minha vida Olá, olás 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 Feliz em cana, faz-se linda Mete o pé da minha vida Pede a minha dor, sai chorando alto Pedindo que eu morra, fico na espreita E aí, eu te aceito de volta Lembramos da cena, damos gagalhada Mesmo que eu me ferre, posto uma selfie E aí, outra reviravolta Volta a brigar, volta a chegar E façam de segundos, tá razão de terminar E eu mais uma vez, fiz o que eu sei Fico esperando você se render de vez Somos perfeitos na imperfeição Aceleramos nessa contramão Aceito sempre as suas fases Feito um kamikaze, mirando o chão Somos perfeitos na imperfeição Aceleramos nessa contramão Se isso é firme, eu sou suspeito Tenho esse defeito Um, nós dois, eu nunca digo não Lembramos da cena, damos gagalhada Mesmo que eu me ferre, posto uma selfie Outra reviravolta Volta a brigar, volta a chorar E façam de segundos, tá razão de terminar E eu mais uma vez, fiz o que eu sei Fico esperando você se render de vez Somos perfeitos na imperfeição Aceleramos nessa contramão Aceleramos nessa contramão Aceito sempre as suas fases Feito um kamikaze, mirando o chão Somos perfeitos na imperfeição Aceleramos nessa contramão Se isso é firme, eu sou suspeito Tenho esse defeito Um, nós dois, eu nunca digo não Não, 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 não Aceleramos nessa contramão Aceito sempre as suas fases Feito um kamikaze, mirando o chão Somos perfeitos na imperfeição Aceleramos nessa contramão Se isso é firme, eu sou suspeito Tenho esse defeito um, nós dois, eu nunca digo não Se eu passo e você não olha Deve estar achando que é dona da boa Perdi a culpa e os recibos dos seus beijos Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara E quanto mais eu vou, mais fico distante E menos Geral, geral! Se o seu coração vai me notar Não tem problema de estar Põe sem você Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí Se eu reparo e você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí Se eu reparo e você não me quer mais Se eu reparo e você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje a noite Eu só quero é me divertir E ai de você se entrar na minha frente Eu só quero é me divertir Espalha amor Só quero é me divertir E ai de você se entrar na minha frente Hoje a noite Eu só quero é me divertir Espalha amor Só quero é me divertir Maravilha, maravilha, gente O negócio é o seguinte Agora, a gente vai fazer uma canção Que a gente tem a oportunidade de regravar E a gente pede ajuda de todos vocês Que souber cantar é pra soltar a voz e cantar com o Bozoi Vamos nessa, vamos no clima, no balanço É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quer e tanto É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quer e tanto Mais uma vez em geral, vem É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quero e tanto É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quero Vamo! Vem pra mim Você vive inventando maneira De dizer sim e não Pra dizer quem me quer Tá fazendo uma grande besteira Desistir sem saber, sem tentar, sem viver Isso já tá virando novela Não precisa assistir pra saber Vem no swing, no balanço Vem! Vem pra mim Então Eu vou lhe mostrar Vem pra mim Então Eu vou lhe mostrar É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quero e tanto Eu te quero bem Assim se faz, é assim que se ama Assim te quero tanto Eu te quero bem É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quero e tanto Você vive inventando maneiras De dizer sempre não Pra dizer quem me quer Tá fazendo uma grande besteira Desistir sem saber, sem tentar, sem viver Isso já tá virando novela Isso já tá virando novela Não precisa assistir pra saber Vem no swing, no balanço Vem! Vem! Vem pra mim Então Eu vou lhe mostrar Vem! Vem pra mim Então É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quero e tanto Eu te quero bem É assim que se faz, é assim que se ama Assim te quero e tanto Assim te quero e tanto Sim, se faz, é assim que se ama Assim te quero e tanto Quero tanto o seu amor É assim que se ama Assim te quero e tanto Eu te quero bem É assim que se faz Vamos cantar Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poemas, te cubro de amor Então você adormece Meu coração nobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece Meu coração nobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Se eu sei que no final Fica tudo bem Se eu sei que no final Se eu sei que no final Então você adormece Meu coração nobrece Meu coração nobrece Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade do meu cobertor Na varanda Em noite quente Do ar e do frio Que dá a gente Truque do desejo Guardo na boca O gosto do meu cobertor O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Então que saudade de você Dos nossos banhos de chuva Do calor, da minha pele Na língua celular Eu tô com saudade de você Censurando o meu vestido Nas juras de amor Até duvido Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Vamos embora no balanço Eu soube Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora pra valer Há de o que houver Não tô nem aí Não tô nem aqui Pro que dizem Quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar A mão na minha Meu amor Deixe o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nem o gostar Assim Oh meu bem Acredite Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Vamos viajar Vamos viajar Você não sabe O quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri as ilhas Antes de dormir Eu não confinei Os mais velhos montes Escarei Nas noites escuras De frio Eu chorei A vida É vizinha E o tempo Traz um dom Pra nascer uma canção E com o apoio No dia a dia Encontra a solução Eu encontro a solução E quando bate a saudade eu vou zoar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, 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 vem! Quero acordar de mãe do seu lado E adorar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu senho aconchegado Tenho você dormindo, é tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim, quero Quero acordar de mãe do seu lado E adorar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu senho aconchegado Tenho você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Vem no balanço Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessa Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo canta aí, turra, yeah! Não sei, não sei, não sei O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia, eu dizia Seu nome não me abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos irmãs Ainda somos irmãs Então não me chame Não olha que eu tá aí Não me traguei Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não me abandone Jamais 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 Maravilha, gente! Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Se derve a hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Fica um pouco Eu sou incapaz de ir Não vou Não vou Não vou Não vou mentir Fiquei envolvido Mas não era inevitável Eu não amei envolver Ela é inacreditável Você tinha que ver Se liga essa pretinha Toda inteira e quitadinha Meio modeletezinha Na pegada francese Tem a simplicidade Que é difícil se ver E essa castidade Que é difícil se ter É de falar baixinho Gosta de calor Carinho E quando vai tomar o vinho Pra brindar de sante A gente se combina A gente tem tudo a ver Se é coisa do destino Já não sei te dizer Havia conhecido Havia conhecido Através de conhecido Ela é prima do gordinho Encontrei no VZ Ela tem flores Curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores Somos de cantores E ela ama ouvir Se der que a hora Preciso ir embora Mas ela me impede ir De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não mexer Fiquei envolvido E ela tinha uma mania De caça a sol Dizia que a mocinha Me era um conjunto Pedia por valorizar As crises de ciúme dela Porque se o ciúme dela Sou isso que o amor Também sumia junto Curtia, tutela, revista, novela Sandista, hortela, artista, favela Com a sinistra Ela é classista E bela E a Sérgio Vaz Era fã de Mandela E vai pensando Que ela é fácil, rapaz Ela não é daquelas minhas Tanto fez, tanto faz Não cabe naquela rima Já dois anos atrás Nem combina com as mulheres Vulgadas Uma noite Nada mais Carro de flores Curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores Somos de cantores E ela ama ouvir Se der que a hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Ficar um pouco Sou incapaz de ir Não vou Não vou Não vou Não vou Mentir Fiquei envolvida Não vou Não vou Não vou Não vou Mentir Fiquei envolvida Ela quer 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 Ela quer 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 Fiquei envolvida Ela quer 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 Ela quer 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 Fiquei envolvida É Vamos chamar alguma mina louca As toquinhas da roda de samba Vem pra cá 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 Se eu tô com frio Ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô do lado Ela quer beijar na boca Se eu tô com frio Ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca A gente sabe viver Conviver Não no prazer Amanhecer Amanhecer Eu e você Eu e você E eu gosto dela Ela é encantada Ela é minha sim dela Tem cruz e bielas Fazem sua passarela O Carlinho espira Com a mina na favela Que te ensina certinho Faço tudinho Bem devagarinho Pede gostosinho Vem cá pro Carlinho Desse jeito cê me deixa louca Essa mina é louca Quando eu tô do lado Ela quer beijo na boca Se eu tô com frio Ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô do lado Ela quer beijo na boca Se eu tô com frio Ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Ela foi eleita A louca perfeita Que tem a receita Que se afeta Com o confeito Que afeta com o coração Tem tudo que almeja Não importa o que seja Na batalha Ela conquista nada Dado de bandeja Ela costuma bebedeira E música se caneja Quando dança E me beija Tudo que ela me deseja Mais e mais Mesmo boca desse jeito É muito mais do que eu mereço A minha vida Ela tem paz A gente sabe viver Vamos viver Dando prazer Anetecer Amanhecer Primeiro em você A gente sabe viver Vamos viver Dando prazer Anetecer Amanhecer Eu e você Eu e você Vamos lá Vem! Essa mina é louca Quando eu tô bolado Ela quer beijo na boca Se eu tô com frio Ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Ai que pena louca Essa mina é louca Quando eu tô bolado Ela quer beijo na boca Se eu tô com frio Ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Show de mole As louquinhas Tô cheio de ver Epa! Vamos embora Vamos lá Carlinhos Olá Vamos ver se a rapaziada Vai saber cantar a próxima canção Vamos embora Vamos cantar juntos Vamos cantar, vamos! Vem! 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 Sai fora do lugar que eu tento arrumar por você Só pra poder te mostrar que ao seu lado é o meu lugar E que não há mais ninguém Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar, não É que a saudade eu já deixei lá fora Espero não, demoro a voltar Perceba em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espero não, demoro a voltar Chegarei o dia ganhando Eu não quero ser só mais de um na sua vida Voltando pra casa já sei onde vou ficar Vou me acordar com você todo dia E pra não ter mais que te deixar E pra nunca mais te deixar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar, não É que a saudade eu já deixei lá fora Espere, eu não demoro a voltar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar, não Não precisa mais chorar, não Não, 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 não É que a saudade eu já deixei lá fora Espere, eu não demoro a voltar Maravilha, gente! Show, boy! Show, boy! Mãe, eu tô querendo conversar contigo Mas eu tô sem jeito, é um assinto chato Pode dar um papo à vontade, amigo O que você for dizer pra mim tá assado Tá rolando um love, eu e sua ex E esse love tá pra lá de love há mais de um mês A gente tá quase namorando em casa Mas sempre que estou com ela eu lembro de vocês A minha maneira, não colhei com ela Mas sempre desejei que ela fosse feliz Eu só quero farra e a minha galera Vida de solteira é o que eu sempre quis Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Mano, eu sou de namorar sem namorar Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Então é com ela que eu vou ficar Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá A nossa amizade nunca vai ter fim Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Peço que não pense nunca mal de mim Vamos lá! Deixa eu salvar lá então, né? Vida que segue Mano, eu tô querendo conversar contigo Mas eu tô sem gê É um assunto chato Pode dar um papo à vontade, amigo O que você for dizer pra mim tá assado Tá rolando um love, eu e sua ex E esse móvel tá pra lá há mais de um mês A gente tá quase namorando em casa Mas sempre que estou com ela eu lembro de vocês A minha maneira não colhei com ela Mas sempre desejei que ela fosse feliz Eu só quero farra e a minha galera Cuidar de solteira é o que eu sempre quis Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Mano, eu sou de namorar sem namorar Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Então é com ela que eu vou ficar Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá A nossa amizade nunca vai ter fim Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Peço que não pense nunca mal de mim Lalaia, lalaia, geral, como o bloco Joga na tia, deixa pra lá, deixa pra lá Deixa isso pra lá, Tiaguinho É pra ser a gente curtir, é a gente usar Deixa aí, mané Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Deixa isso pra lá, é isso Lalaia, 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 lalaia Vamos embora, no clima diferente Vamos lá Tá liberado Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso seu O seu olhar desde contra o meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de me entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você reparar Por isso eu vim aqui te dizer Vem! E namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só no tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Eu penso estar vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não Quem dera se a resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim o meu coração Sofre só sem você em vão Bate mais triste então Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você também aconteceu Que sente amor tão grande quanto o meu Abre os olhos, veja quem te adora E sonha com você no mundo afora E volta só pra te dizer Vem e me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só no tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Fuma, fuma, fuma Fuma, fuma, olhar de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 fuma De bananeira, fumar na boa só de brincadeira Baby, don't worry about a thing Cause every little thing is gonna be alright Baby, don't worry about a thing Cause every little thing is gonna be alright Dessa vida nada se leva Bem no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O beija-flor que trouxe meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora O beija-flor que trouxe meu amor O oi foi embora O oi foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Estou feliz agora Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só cantando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços vem e me namora Eu quero dar razão Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços vem e me namora Maravilha gente Roda desse samba do Bozoá Esse é o clima Vamos cantar Vamos cantar Tá cheio de bagacinho Tô feliz Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Até o amanhecer Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Até o amanhecer Ontem eu saí pra noitada E cheguei de manhã de novo Um bagacinho que eu ficava Me fez ver quanto eu tava bobo Numa resenha do nada Em promessa de romance liberal Se hoje eu tô com ela Não sei, mas tô pegando geral Jura eu não queria esse lance Jura eu não queria Só que agora já é Me envolvi com a Jones, com a França, com a Paz e com a Gabriela Tudo fica dela Jura eu não queria esse lance Jura eu não queria Só que agora já é Tô comendo as frutas que ela gosta E ela tá soltando a perna Simbora! Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Até o amanhecer Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Até o amanhecer Ontem eu saí pra noitada E cheguei de manhã de novo Um bagacinho que eu ficava Me fez ver quanto eu tava bobo Numa desenha do nada Entrou nessa de romance liberal Se hoje eu tô com ela Eu não sei, mas tô pegando geral Jura eu não queria esse lance Jura eu não queria Só que agora já é Me envolvi com a Jones, com a França, com a Paz e com a Gabriela Tudo fita dela Jura eu não queria esse lance Jura eu não queria Só que agora já é Tô comendo as frutas que ela gosta E ela tá soltando a fera E eu Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Até o amanhecer Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Agora é pra galera soltar a voz Quem tá feliz da pista aí Vamo cantar Simbora! Tô feliz Tô feliz Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Mais uma vez Tô feliz Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Tô feliz Tô feliz Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô livre e leve e solto Até o amanhecer Tô feliz Vou me jogar na pista Vou curtir Foi a melhor saída E esquecer Tô feliz 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 Vamos contar juntinho Vamos lá Como eu pude um dia Me apaixonar por você Como eu pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim Tem que eu podia mudar Se é errando O que se atende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo Não dá Faça um favor pra mim Nem venha me Procurar Quem sabe Vamos contar o refrão Não tenho mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra Me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desiluzir Você me entriste Seu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo O meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso Vamos contar Vamos lá Não tenho mais um dia de sol Nem deixe que a sua sombra Me assuste Nem deixe que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desiluzir Desiluzir Você me entriste Sem saber Eu tive que mudar Já foi preciso O teu segredo O meu sorriso Se é irmão que se atende Eu aprendi com você Eu aprendi com você Você sabe o que é bom Quando conhece o portinho Graças a Deus teve fim Me ver sofrendo Não dá Faça um favor pra mim Nem venha me Desiluzir Não tem mais um dia de sol Não deixe que a sua sombra Me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desiluzir Você me entriste Seu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo O meu sorriso Meu sorriso Talvez não tem mais um dia de sol Não deixe que a sua sombra Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desiluzir Você me entriste Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo Teu segredo Teu segredo Teu segredo Sinto uma coisa diferente Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz E pare de dizer Pare de dizer Tua tudo errado Deixa logo eu ser seu namorado O resto de China é quem diz Vamos cantar Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria mas o amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria pra mim Sorria que eu estou te filmando 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 Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do seu coração em partir Sinto a meu cara Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro não vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero lhe mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então eu vou te amar Simbora, simbora Vem, 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 vem Recomençar Que não tem mais jeito Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito E não tem mais jeito E não tem mais jeito Aceito a decisão Do seu coração em partir Sinto a minha cara Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro não vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero lhe mostrar Mas sei que isso ainda pode acontecer Pode acontecer Vem, 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 vem Existe um grande amor Eu sempre fui Eu sempre fui Sempre serei Apaixonado por você Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O que não acabou Enfim, nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Vambora Vem, vem Quem gostou faz barulho É o seguinte, gente Mais uma música nova do grupo Vou zoar Nossa nova música de trabalho O nome da música é Vai da Remy Simbora, vou zoar Ih, gente Proibido e escondidinho É mais gostoso Vamos nessa Eu tô aqui, tô cheiroso Eu tô bem hermoso Pra mais uma vez te encontrar Eu sei que é perigoso Mas é gostoso Eu quero você sem parar Hoje vai ter balada Minha namorada Se esmou de me acompanhar E o seu namorado Que tá volado Eu já sei que também vai tá lá Vai ter que ser na noite Tá bem escondido Senão o bicho vai pegar Nosso tesão aumenta Com o perigo Que lá ele não pode entrar Ele não pode entrar É só dar um momento Sem desconfiar Diz que vai no toalete Que lá ele não pode entrar Eu tô aqui, tô cheiroso Com o perigo Que lá ele não pode entrar Me beija, me beija, me beija, não fala Não grita, não chora, não gê Se não vai dar em mim Me abraça, levanta a saia Minha manha no gê Se não vai dar em mim Me beija, não fala, não grita, não chora, não gê Se não vai dar em mim Me abraça, levanta a saia Minha manha no gê Se não vai dar em mim Já deu É o seguinte, rapaziada Deixa o copinho pro lado Clima de roda de samba geral Batendo na palma da mão pro Rosuá Vamo lá Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Mais palma da mão, palma da mão, palma da mão Calma da mão, palma da mão, palma da mão Em cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Em cultiva a semente do amor Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar E Niro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer Dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colher ou plantar É Deus que aponta, a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Manda a tristeza embora que aqui só tem alegria Vai estar no dia e amanhã Sua hora vai chegar Na hora que o sol se esconde E o sono chega E o senhorzinho vai procurar E a velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias Para minar Vamos lá Tia Anastácia que conta história Tia Anastácia se abre a grada Tia Anastácia que quando mina Acaba com o posto lá Tia Anastácia sai murmurando Histórias para minar Se voar Release Valeu Plim 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 Lala 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 É o seguinte, vou zoar O melhor momento do show chegou Onde as meninas ficam à vontade Rebolando com o vouzoar Simbora! E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E se o amor te pegar Ai! Assim a gente gosta, hein? Até embaixo Pode fazer um quadradinho Quem souber fazer um quadradinho Por favor Mas ela agradece Rebola, rebola Pro coração acalmar Já não sei mais o que fazer Não tenho forças pra lutar Eu tô cansado de perder Confesso que não sei como ganhar Eu te entreguei meu coração E você nada de entender E fez chorar sem ter razão Do que é que eu fiz pra merecer Eu sei, a fila vai mudar E você tem que decidir a sua vida Meu bem, quando você me procura Talvez já seja a hora da partida Rebola, rebola E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Esse crime Rebola, rebola Tá lindo demais E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar É o seguinte, vou zoar Vou fazer bem baixinho Pra te rebolar, hein? Gostosinho, vai, vai E se o amor te pegar Isso, moreninha Sensualizando Ah, lourinha Vai ficar pra trás não, né, lourinha É disso que o povo gosta E se o amor Vai no quadradinho No quadradinho No quadradinho gostosinho Show de mole, hein? É o seguinte, vou zoar Vamos subir, vamos subir E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Rebola, rebola E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Estou de mole, estou de parabéns Pro coração acalmar Bate palma pra as meninas, moleque! Ei! 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 Vamos lá! Esse é o salseiro do Rosuá Roda de samba Vamos no clima, vamos cantar Tô cansado desse papo que o homem não presta Não me importa o que eu faço, sempre me contesta Tô cansado de andar na linha Enxergar galinha onde não engranda Fui prisioneira, vou entrar Quero olhar pro lado e motivo pra mais uma briga Engraçado é que a sua amiga Depois da bebida vinha toda se querendo pra mim Não vou bater mais palma pra quem tá maluca Infelizmente você não me escuta O tempo tá passando e a gente sempre nessa discussão Eu, eu vou chutar o balde e voltar pra pista Reativar aquela velha lista Ei! Tô mudando meu estado pra solteiro Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem pro salseiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem pro salseiro E agora sim eu vou aproveitar Se liga eu Ei! 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 Tô cansado desse papo que o homem não presta Não me importa o que eu faço, sempre me contesta Tô cansado de andar na linha Enxergar galinha onde não vem canja Fui prisioneira, tava acontado Quero olhar pro lado e motivo pra mais uma briga Engraçado é que a sua briga Depois da bebida vinha tudo assim querendo pra mim Não vou bater mais palma pra quem tá maluca Infelizmente você não me escuta O tempo tá passando e a gente sempre nessa discussão Eu vou chutar o balde e voltar pra pista Reativar aquela velha lista Tô mudando meu instante pra solteiro Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem pro salseiro E agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Quem é guerreiro? Cola comigo Vem pro salseiro E agora sim eu vou aproveitar E agora sim eu vou aproveitar Geraldo Geraldo Vem pro salseiro Eu tô de volta Quem é guerreiro? Esse é o nosso salseiro E agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem pro salseiro E agora sim eu vou aproveitar Nosso lado Se ligar Vem pro salseiro Vem pro salseiro Vem pro salseiro Eu tô de volta Quem é guerreiro? Cola comigo Vem pro salseiro E agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Muito obrigado, gente Essa é a roda de sombra Que eu vou zoar Valeu Obrigado E agora sim eu vou aproveitar Vou zoar Vou zoar Vou zoar Esse é o nosso salseiro Muito obrigado Valeu, valeu Obrigado, gente Tchau Obrigado, gente Tchau